Em entrevista ao Jornal de Angola, o diretor-geral adjunto do projeto Aldeia Nova, Carlos Bentecurte, disse que a crise que afeta a empresa pôde levar com que os mais de um milhão de ovos que se encontram nos armazéns venham a estragar. A falta de mercado e uma política equilibrada de preços são algumas das principais preocupações apontadas. A perspectiva da produção de ovos nesta segunda fase é de 180 mil ovos por dia, mas o grande receio está na falta de mercados para a absorção desta produção, uma vez que estão invadidos por ovos importados. Carlos Bentecurte adiantou recentemente ao principal jornal estatal que o país importa por dia mais de 600 mil ovos a preços competitivos, dificultando deste modo a produção nacional. Os altos custos de produção com errações e energia elétrica à base de geradores também constam da lista de preocupações. Para o consultor em matérias de desenvolvimento sustentável, foram cometidos muitos erros neste projeto, sobretudo no estudo de viabilidade. Todo investimento feito do ponto de vista do investimento no setor agropecuário e tal, não tornaram o país, nem aquela região, pouco dependente da exportação. Ou seja, os níveis de produção, os níveis de produtividade, a própria sustentabilidade do projeto é hoje um grande problema. Calundungo acredita igualmente ser necessário deixar de depender excessivamente do exterior em matérias da tecnologia. Fez-se um recurso à gestão e recursos humanos do Israel, mas nós não podemos continuar a manter a nossa agricultura com uma excessiva dependência tecnológica de outros países. Eu acho que, me pergunto, houve a transferência de know-how dos israelitas para a parte angolana? Eu creio que isto é muito questionável. Para Eusébio de Brito, a situação é preocupante. O governador manifestou a necessidade da construção de mais mercados nas zonas rurais. Havia sempre a necessidade de se ter aqui um centro comercial, ou seja, que recolhesse quase toda a produção que é produzida aqui. A Sociedade Aldeia Nova é uma iniciativa do governo angolano que apoia mais de 446 famílias de ex-militares.